eu vou circulando tô indo em direção, aceitou? vai demorar? vai mais um tá chegando? tô abraço aí pra você aí meu querido amigo meu querido amigo Oximaru abraço pra você aí Oximaru Oximaru gente, é o seguinte vou entrar aqui no campeonatozinho aí campeonatozinho aí de Fortnite aí Fortnitezinho aí eu sou ruim que dói eu sei que eu sou ruim que dói tá lá, zero ponto lá é dez pontinhos vou ganhar meu tomatinho dez pontinhos, ganho meu tomatinho e deu também, deu uma bola olha lá, ó a geração eu sei que é lá eu sei que é pá 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 olha mano, os prêmios Xbox One Razer Gaming Laptop Nintendo Switch negócio aí é negócio aí é negócio aí é é égua tá louco, filho negócio aí negócio aí é louco bora vamos de Fortnite aí vamos de telhas Fortnite aí é mano, ganha automática seria legal ganha automática já tem a banana mais uma fruta aí seria legal ah, só pode jogar doze partidas vou cair lá no quinto dos infernos tá ok vou cair lá no quinto dos infernos pra ninguém me incomodar vambora é campeonato de Fortnite aí deixa eu colocar aqui senão os caras vão querer ó Fortnite campeonato solo senão os caras vão Bolsonaro deixa eu ligar com você não mano é campeonato tá bom campeonato não posso não posso entendeu não posso não posso marquei lá cadê eu hein 10 pontitos eu vou jogar se eu ganhar 10 pontitos se eu ganhar eu levo 10 pontitos não me enche o saco porque eu vomito são só 10 pontitos pra levar automática são só 10 pontitos com zero hein sai pra lá mano se você quiser pega aí pro tio aí vamos ver quanto é possível sai daí mano se você quiser Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. 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 Falta oito pontos até o presente momento. Eu tenho que fazer dez pontos, então vou fazer nove. Um ponto eu já ganhei só de estar aqui na partida, entendeu? Lembrando que eu tenho mais onze partidas só de campeonato, aí depois acabou a partida pra mim. Ó, tem um doido ali, eu não vou fugir não, mano. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 É só uma sampa Vamos lá. O tocante aí. Aos 10 pontos, falta 7. Falta 6, porque eu já ganhei 1 ponto por estar nessa partida aqui. Se eu levar mais 2, aí falta 5. Deixa rapidinho. Para, raposinha. Estou jogando o campeonato da maçã aí. Raposinha, se eu ganhar 10 pontos, eu ganho o que exatamente? O que é essa maçã aí? É aquela skin lá do cara com cabeça de maçã? O que é? É, 10 pontos? Estou em busca dos 10 pontos aí. Vou pegar esse aqui. Eu sou horrível com esse aqui, mas vou pegar. Eu sou horrível com esse aqui, mas vou pegar. Cuidado, vou ter que jogar solo agora, também não adianta. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que está se sentindo? Eu acho que está lá em cima. Meu Deus, o que é isso? Esse aqui não é. O que é que está? O que é isso? Cláudio, chega Cláudio. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei, eu sei. Já devo estar com seis. Meu caramba. Vamos lá. Vamos ver. Sete. Falta três pontinhos só. Eu só preciso de dez pontinhos. Eu só preciso de dez pontinhos. Levanta uma artição só dez pontinhos. Fica aí que eu vou ganhar dez pontinhos. Raposinha, dez pontinhos. Não, fica nos caras, fica campeirando. Não, não precisa, pô. Dá pra jogar legal. Não. Já tô com sete. Como é que eu não vou? Se eu jogar mais três, eu já ganho. Mais três. É só dez pontinhos. É só dez pontinhos. E como é que é o negócio de comer as maçãs aqui no lobby? Como é que é isso? Eu não entendi essa história aí. Onde é que acha essas dez maçãs? Ou é brincadeira? Será que o... O Shimaru tá falando a história de dez maçãs. É, o cara tem dez maçãs. Não, não sei não. Não sei de sei não. Mas o Shimaru falou. Acabou-se, né, cara? Quem sou eu? O Shimaru sabe mais que eu, pô. Ah, não vou sair fora. O cara já tá ali, já vai me matar. Ah, não vou sair fora. Ah, não vou sair fora. O cara já tá ali, já vai me matar. Ah, não vou sair fora. Ah, não vou sair fora. O que é isso? Ah... Fala... Olha lá o nube aí. Fala... Tédio sem sentido. Boomer. Tô no campeonato aí. Só pra fazer 10 pontos, eu tô com cerca. Falta 3, pô. Falta 2, né? Porque agora eu vou ganhar mais um por estar jogando aqui. Bolso, tava pesquisando quanto que valia todo o meu PC e somei tudo. Ego é 6 mil, mano. Mas é usado, mano. Ih, mano. Usado e brabo, mano. Usado... Infelizmente. O meu eu gastei 6 e pouco, mas não vale 6 mil. Não dá, mano. Dá até dó. Dá até dó nem fala. Não dá, dá dó. Não dá, dá dó. Bosta ali. Não dá dinheiro nenhum, né? Deixa o like aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Eu sei. O meu também. Só que usou, baixou o valor, mano. Infelizmente. Infelizmente, mano. Usou o valor e já era, mano. Ah, você pode até botar pra vender 6 mil, mas não vende. É difícil. Cara, o meu quadricórnio eu gastei horrores nele, cara. Agora deu até dó quando eu vendi as peças aí, tá? A única coisa que eu sei que você consegue um dinheirinho bem perto é o processador. Tá? O processador é pra você vender ele por metade do preço. Ok? Mais da metade. Dependendo. Tá? Com nota fiscal. E placa de vídeo. Se ela tiver aí até os 6 meizinhos de uso aí. Você vende ela aí por uns 80% do preço aí. Tá ok? Mais assim. Se tiver mais de 6 meses de uso. Então se vale 6, você vai conseguir uns 2 mil nele, cara. Mas claro, né? Você não tá vendendo. Nem é pra vender também. Mas é brabo, cara. É brabo. Eu vendo peças faz tempo já. Ê, mano. Sim. Somando tudo que gastou aí dá uma grana boa, né? É que precisamos... É essa flexão. Ok. É até que vocês acabam. O campeonato é, tem videogame, tem, tem, sei lá, mas eu só tô afim do meu dez pontinhos só. Só mais dez pontinhos. Agora falta dois pontos. Olha lá, falta um ponto só. Dez pontinho pra ganhar tomate só é dez pontinho. Falta um ponto pra fazer dez pontinho. Vou ganhar o meu tomate se eu fizer dez pontinho. Obrigado pelo like aí. Ali, eu vou ganhar o tomate se eu fizer, ó. Joãozinho, tu, beleza? Eu peguei doze. Legal, pô. Eu vou jogar só fazer meus dez pontinhos e deu. Aí eu vou... Aí eu jogo com vocês aí, se vocês quiserem. E aí O que é isso? É, só depois que o campeonato acaba. Pronto, agora eu faço 10 agora. Agora eu vou cair matando mesmo, para morrer mesmo, para fazer 10 pontinhos e acabou. Não adianta eu querer concorrer a nada, mano. Esse aí não tem, esse aí... Eu jogo, sou ruim, sou noob, sou... Não, eu tenho que treinar muito para ser noob, entendeu? Eu sou ruim mesmo porque é uma desgraça, entendeu? Vamos jogar? Quem está afim de jogar aí? Fala o jogo que vocês querem jogar aí. Quem tiver mais gente, mais número de gente para jogar, eu coloco o jogo. Ainda estou azarado. Valorante, um quer jogar valorante, o outro fortezinho. Se tiver mais um para fortezinho, vamos fortezinho. Ah, falta um ponto ainda, hein? Não ganhei ponto, não. Não sobrevi um minuto. Tem que ficar pelo menos um minuto. Por enquanto, dois votos aí empatados. Vamos ver quem desempata aí. Se tiver mais um aí... Pensei que era só jogar uma partida, porque tem um ponto para a partida. Ainda não. Tem um ponto a cada três minutos, lembra? Dez pontes todas, eu vou jogar com só dez pontes todas. Eu acho que a gente deveria ficar com essas... Que pegam no lobby, entendeu? Aí não vale, né? Você pegou outra conta aí, né? O noob. Olha o noob pegando outra conta fake ali só para... Vai jogar, Rosangela? Você é uma e o noob é outra ou não? Ou é o mesmo cara? Como é que vai fazer depois se for você mesmo, noob? Como é que você vai fazer para jogar em dois lugares ao mesmo tempo? Não vai dar. Ixi, cara. Vou ter que fugir dos caras agora. Tem que ficar pelo menos um minuto vivo. Ô, Rosangela, você vai jogar mesmo? Se você não for fake, for jogar mesmo, eu jogo um valorante. Tem dois valorante aí. E um Fortnite. Tá doido, olha o outro ali. Então digita vocês dois ao mesmo tempo aí, vamos ver. Os dois tem que digitar ao mesmo tempo aí. Você vai jogar mesmo, Rosangela? Não, não estou falando nada. Vai ver que é dois mesmo, né? Você vai jogar mesmo? Vai jogar comigo ou Rosangela? Você e o noob vão jogar? Ah, então não adianta, pô, preciso de dois aí. Ah, aí não, aí não adianta. Não, eu quero... Pelo menos duas pessoas para jogar um jogo. Pelo menos dois. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Caramba, hein, tá difícil de fazer um ponto, hein? Nada, Nombi, deixa quieto, Nombi. Eu preciso de duas pessoas pra jogar um jogo. Duas pessoas que for jogar um jogo, beleza. Ainda a gente joga o jogo. Tem quatro pessoas aí. Um falou Valorant, o outro falou Fortnite. Preciso de mais gente. Pedro Henrique, fortezinho. Fortezinho. Calma aí, Pedro. Tem que ter mais alguém, tá bom? Mas se em Fortnite eu já tô, então é só fazer os dez aqui. Tem que ter mais um, tem que ter mais um aí. Tem que ter mais um, tem que ter mais um. Tem duas pessoas pra jogar. Eita. Mano, eu vou ter que me esconder, mano. Pra ficar um minuto vivo, hein. Vou lá pro farol. Bom, então como é que você vai jogar comigo, Pedro Henrique? No Fortnite? Até agora eu não consegui duas pessoas. Precisa de duas pessoas aí pra trocar o jogo aí, tá ok? Duas pessoas que você vai jogar. Me chamar aí, aí eu troco o jogo. Mas primeiro eu vou te fazer dez pontos aqui, pô. Pera aí. Tô que sobreviver um minuto nessa bagaça aqui. Seu console. Ah, console. Vale. Vale. Tchau. 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 Não consegui um kill, cara. É ser muito ruim, hein? Fala verdade. Tchau. 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 Não, cai da onde, mano? Tchau. Tchau. Ah, não, não. Eu sou um noob atrevido. Eu não posso escutar barulho que eu quero lá matar. Agora eu não sei se eu já posso ir. Eu tenho que procurar porque eu quero achar... Eu quero achar... Sniper. Que bom. Um, que bom. Vou acelar. Vamos amanhã. Tchau, tchau. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Bonitão, né? Que eu fiz. Ficou muito da hora, hein? Eu montei e nem joguei com ele ainda. Ficou muito da hora. 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 E aí, beleza? Ficou muito da hora. 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 105, 105 ventilation, 105, 105 eh, 105, 105, 105, 105, 205, 105, 105. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vá lá, Miguel! Salve! Os caras se matando, eu cheguei aqui e levei! Vocês brigatou, fi! Vocês brigatou, fi! Vamos lá! Miguel, deixa o like aí! Acabou de passar o Miguel aí! Vou achar o mesmo Miguel ou não? Ih, rapa! Deus! Vamos lá! 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 Não sei Miguel, acho que não porque não tem tanta gente jogando comigo né, se tivesse bastante gente aí assistindo, querendo jogar. Você quer jogar Miguel? Se quer jogar, vem jogar comigo, ok? Se não, daqui a pouco eu vou pro Apex ou pro Fórmula 1, não sei. Eu entrei aqui já faz uma hora, joguei o campeonato, já peguei o tomate, ganhei o tomate lá que é o prêmio, o prêmio pra quem fizer 10 pontos, prêmio de consolação. Eu queria só pegar a esquina do tomate mesmo, não queria outra coisa não. E aí? 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 Uau, cara! Consegui! Não vou dar pra pegar. O balaweite ia matar eu, cara. Matei ele antes. É, mano. Foi soprar o boi, o boi soprou primeiro, hein? Opa! 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 Vamos lá. Não, não, não estou fazendo personalização, estou sozinho. Jogando sozinho para personalizar, para jogar com quem? Não tem ninguém jogando comigo? Se tivesse bastante gente aí, aí dava para tentar fazer uma, mas não, não. Você quer jogar Fortnite comigo? Porque eu estou afim de mudar o jogo já. A live já está com uma hora e vinte e não apareceu ninguém para jogar Fortnite. Aí se pá, vou finalizar essa live e começar outra com o Fórmula 1. Olha que chegou aqui o Ratocopter, o Gengi. Pode, posso jogar comigo. Ué, então quer jogar comigo? Vamos jogar. Adete aí. Ué, então quer jogar. Ué, então quer jogar. Ué, então quer jogar. Filmei hoje isso aqui. Estou esperando você me chamar aí, tá? Filmei hoje isso aqui, deixa eu dar uma olhada como é que ficou. Ué, cadê o seu celular lá dentro? Ah, tá aqui, ó. Tudo bem, amor, tá aqui? A nossa pagoeira Perdi o seu ar merecesse O que pudesse me dar É a minha vida Eu não sei se vai aparecer muito ela, cara, por causa do reflexo Você tá aparecendo aqui Fica aqui comigo Mano, dá Você que tem que entrar no meu, mano É mano da quebrada? Comecei? Ae Vamos embora Já ia trocar o jogo, não tinha mais ninguém jogando Tá com o microfone aí? Menos da quebrada Esse é mano da quebrada Ô, menos da quebrada Opa, foi Era pra ser mano da quebrada, não era não? Ou é meno mesmo? Então, é tudo que falam isso É porque eu não sabia mexer no Playstation, né? E eu tinha um amigo Que já sabia, ele escreveu errado Escreveu meno Eu tenho vergonha de Agora tem que ser o meno Vamos chamar tudo de meno Você é o meno da quebrada Tem muitos menos Mas só você é o meno da quebrada É, sim Eu tinha Assim, na verdade Ele criou uma conta, uma outra conta Pra mim, né? Aí eu perdi A senha e o e-mail dela Aí eu falei assim Ah, agora eu vou escrever O meu nome certo, mas eu não escrevi Porque senão meus amigos Eles iam Não saber quem era eu Entendeu? Aham Então eu tive que escrever certo Muitos menos que me conhecem falam Uai, hoje não era pra ser menino? Ganhou o tomate lá? Ganhou o tomate lá A maçã? É Então, quando acabar o camp Eu vou fechar o meu Fortnite E abrir dinolo pra ver se eu ganho Eu fiz acho que 40 pontos Não tem Eu tô com um ponto na cabeça não Uai, mas não é só 10 pontos? É só 10 pontos, né? Sim, mas É, mas é Eu comi maçã lá Eu joguei todas as partidas Pra ver se eu ganhava uma recompensa mais Ah, sim Eles nunca falavam, não E cair aonde? Vamos cair aqui, ó Deixa o like lá Já compartilhou lá, já? Já, já Mas o teu nome mesmo é Miguel, então? É Miguel, beleza Não é aquele lá que ia aparecer na sua live antes Ah, sim Eu também tava sem ninguém pra jogar Aí eu, é... Mas é o primeiro dia seu na live? Sim, eu sou novo Tô louco Eu faço live todo dia, meio-dia, noite, todo dia Só que nem sempre é de Fortnite, tá? Ok Às vezes aí É de Apex Da hora Me derrubou, me derrubou Ah, não acredito Vai levantar o cara Não, o cara morreu Se ferrou, o cara morreu Sabatou eu Ele tá sem arma, ele tá sem arma Vai lá nele que ele tá sem arma Aí, pega meu cartão aí Ah, se ferrou Isso aí Fala, Ragnar Bolsonaro, abri a minha CPU em casa e vi que só tinha uma placa DDR2Z Daí vi para o meu PC Normalmente fraco Realmente fraco Não, mas não dá nada Se é 2GB, é 2GB Não importa se é 2 placas ou uma placa É 2GB, é 2GB Eu vou te salvar aqui, não é só vou, beleza? Beleza Ih, fiquei travado Minha fonte é de... Ah, legal 500 Você tem... Você tem ódio de apoiador? Não, ainda não Oh, 500 watts é bom, cara Se for 500 watts real é bom Se não tivesse ninguém Se não tivesse ninguém na sua live Se fosse nesse Pra que jogo? Pra Pax? Ou Fórmula 1 Tava pensando ainda Você não quer jogar mano criativo? Ah, eu não curto, mano No criativo eu não curto Nem arena Eu gosto mais de jogar isso aqui E o Tumulto Qual que é o outro jogo? Você é do console, né? É, sim Eu jogo... Dark Knight Rainbow Six Nets for Speed E GTA É DDR2 o seu, cara? Como é que é, Ragnar? DDR2 aí tem vaga D2 Ah, sim Vaga, vaga Vaga pra mais uma, né? Caramba, mano DDR2 aí Isso é muito antigo, hein? Caramba DDR2 você vai conseguir Botar a placa Só no máximo Até a DirectX 9 Você pode até botar a placa Mais moderna Mas não compensa, não Agora eu vou te dar uma dica Boa Bota 4GB de RAM Coloca uma placa série 200 nela Pega uma GTX série 200 Você vai pagar aí 150 real E vende Vende esse PC ontem Antes do almoço Entendeu? Porque não dá, mano Vamos no parque agradável Você já fez personalizada? Não Não, porque muito pouca gente joga comigo Aí não adianta Tem que ter mais gente jogando Pra dar bastante gente no Fortnite O cara tem que jogar bem Eu sou muito ruim Então, esse que é o bom Porque assim Você tem mil inscritos, certo? É, eu tô com dois É, mil e seiscentos Mil e setecentos Você pode pedir pra Epic Games Seu código de apoiador Aí você vai conseguir criar personalizada Aí você pode colocar Outfit É, screen, né? Um monte de pessoa gosta disso Aí pega bastante mil Aí você pode pedir pras pessoas Colocar seu código de apoiador Porque você ainda vai ganhar dinheiro Com isso, né? E você ainda vai poder melhorar muito A sua... Você vai poder melhorar muito Caramba, mano Cai errado aqui Quer ajuda? Deve ter cara com você aí Tem, mas eu não posso... Eu não posso chegar lá Porque eu tô sem nada Calma que eu tô indo aí Aqui tem uma foda aqui pra você Ah, me derrubou É só um cara lá ou é dois? É só um, cara É... Com skin do... Chefão lá Comidas De ouro Como pode, né? Funcionar um PC tão fraco Pegar um PC Ah, a gente tá pegando o cara De... PC, né? Até um É, porque eu jogo com PC Sim Aperta e preparar aí Eu já completei meu passe Aí eu tô jogando aqui Mais pra jogar mesmo Eu só vim por causa Pra ganhar a skin da maçã Lá O que tá mais bombando mesmo É a sala que você nem pode Quando você abre live de Apex Vem muita gente assistir? Vem um pouco Vem um pouco Vem um pessoal que gosta de Apex Mas assim, qual é o jogo que você faz live Que vem mais pessoas? Cara Eu acho que é Free Fire, cara Só que vem muita criançada E aí... Aí fica pedindo pra mim um monte de coisa Aí não... Aí é difícil Complica Fica pedindo skin Aí fica colocando um monte de... Fica floodando a live Eu fiz um... É... Eu fiz a... Uma live agora há pouco De... É... Vamos cair aonde? Não, tua vez aí Onde é que você quer cair? Toca do gato Não, não, não Vamos... É... Toca do gato lá Lá uns que ficam boas Lá eu gosto da arma dele Você já deixou o like aí, Ragnar? Já compartilhou a live, Ragnar? Você joga Fortinari desde quando? Eu joguei a primeira temporada Joguei um pouquinho de cada temporada Mas eu fui assim Jogo sem parar mesmo assim Desde a última temporada Da primeira parte do jogo lá Antes da... De explodir o mapa Isso Joguei de verdade Mesmo a última temporada Já com passe de batalha Tudo foi a última A última Season da primeira temporada 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 O que é isso? O louco! Caramba! É capanga! Eu não estava com a metralhadora forte! Estou caído aqui! Ah, tu também caiu? Não, não! Heela, heela! Vou ficar paradinho aqui para aguentar mais tempo! Dá tempo para me levantar! Não! Não! Esse bosta está com a metralhadora! Eu vou cair, vou escorregar! Escorreguei! Vou te rirar aqui! A gente vai entrar no cofre, beleza? Beleza! Você tem material? Não! Tem nada não! Eu vou te dropar essa bala! Beleza! Você tem bala dela? Ou não? Acho que não! Mas deixa, deixa, deixa! Eu vou chegar ali! Eu estou com duas áreas que ela... 28 bala em uma e... Ah, chegou um cara aqui! Eu estava derrubando as capangas! Salve, Rick! Se escapando, eu sou muito forte! Não! Se o cara não tivesse chegado, eu já tinha derrubado três já! Os caras chegaram atirando por trás ali! Acho que ainda o... A dupla deles morreram, eu acho! Uhum! Não! 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 O doutor Rick e... O Rick, foi tu que comprou naquela época lá o... Aquele de corrida lá, pô, a gente chegou a jogar junto, esquece o nome. Forza, né? Forza Horizon, não foi? Vamos lá no bot? Lá no bot, lá no bot. Você tá vindo? Eu tô. Eu tô indo lá no bot. Aqui é o bot, né? Não, não sei, tô vendo todo de frente por aqui, mas não tá nada marcado nele, não. Eu caí aqui no bot. Então é outro bot. Porque eu nem cheguei lá ainda, tá longe. Tô chegando no bot agora. Aquele bot que tem um monte de loot. Tá ligado, né? Tem mais de um bot, será? Tô nele agora. Dá uma olhada no mapa aí. Ele é pequenininho. Ah, só tá no barco. Isso, ele é pequenininho, tem um monte. Então lacrosse o que eu passei dentro do automobile que... Vou cobrir. här o macrô eu não sei... Tá ligada no profe. Tá ligada no mother. Mas aí não tem bote. Hã? Aí não tem bote. Não, é um barco, é um barco. Eu tô no meio de um barco. Aí eu chamo de bote. É um barco pequeno. É que você falou assim. Ah, você caiu no bote. Aí eu achava que o bote era lá no Minhal. Ah. Nossa, pensa num loot do cara. Até uma SCAR de ouro. Até uma SCAR dourada aí. Agora eu vou cair fora. Tô com uma SCAR e aquela outra azulzinha SCAR dourada e aquela azulzinha pequenininha. É SMG. Que ela é bem pequenininha, não sei o nome dela. Tô com MG. Que atira bem rápido. Eu vou colocar meu carregador aqui. Eu não encontrei? Vê se você consegue me escutar aqui rapidinho. Tá me escutando? Tô. Normal. Tá me escutando? Aham. Tava me escutando? Sim, tô te escutando. Eu te escutei. Ah tá. Aquilo é uma bandeira. Ué, tu morreu? Morri. Ué. O que que houve? É que você falou que caí no bote. Aí o bote eu achava que era na toca do gato. Entendeu? Porque lá tem um monte de bote. Mas era o barco. Pô, desculpa. Pô, desculpa. Acho que eu fiz merda, hein? Vai dar uma mãe. Que co... Gastei tudo a toa o material. Você comprou o passar de batalha? Eu sempre... Não, eu comprei um só. Lá. Lá no final lá do primeiro... Primeira temporada. E aí eu sempre deixo o Px pra pegar o próximo. mas dessa vez eu gastei tudo. Porque senão você não consegue brincar, você não se diverte, tem que ficar o tempo todo fazendo as missão. Aí eu gastei tudo com essa skin aqui do Robocop, que eu gostei muito, peguei a Robocopa e o Robocop. Pronto, foi legal. Vou morrer aqui rapidinho mesmo. Caramba! Você faz vídeo para o YouTube já faz uns tempos? Desde o começo. Desde o começo do Fortnite? Não, desde o começo do YouTube. Você só faz vídeo para o YouTube ou não? Eu tenho um tweet também, mas não dá nada, ninguém assiste. Aqui fica dez pessoas, oito, lá fica um, dois. Não, mas você vive fazendo vídeos? Eu faço todo dia e eu recebo... É monetizado, não sei se é isso que você quer saber. É monetizado. É, sim. É porque... Não, eu só tô perguntando porque algumas vezes a pessoa faz vídeo para o YouTube, mas trabalha... Não, não, eu trabalho com edição de vídeo. Aqui é só um extra. Fala, Ximaru. Aí, fez quantos pontos? Fez 12. Aí, larguei de mão porque é só... E aí, larguei de mão. O que é isso? O que é isso? É um pensador! O que é isso? É um pensador! Só pro player! Verdade! Eu fui lá enfrentar os caras achando que vai morrer rapidinho para nós jogarmos juntos. Depois você quer tirar um x1? Não, sou muito ruim, não adianta x1 não. Ah, eu também sou. Não, é nada, eu vi você jogando. Não, mas eu não jogo x1 porque eu não quero perder. É porque eu sou ruim, não adianta você jogar x1 com alguém que joga bem com você. A única coisa que eu sei fazer é... Eu sei mirar, né? Todo mundo acha que você vai fazer isso. A minha construção não é muito boa não, viu? Pois é. Eu sou ruim, eu não sou aquele bom, sabe? A minha construção é só para subir nas coisas. Natural da natureza. Verdade verdadeira. Com certeza. assim, é porque eu jogo desde a primeira temporada e desde a primeira temporada não tinha aqueles 90 graus lá que você subia até um monte de trilha de lá, você edita uma parede e você já compra e tudo. Quando eu comecei a jogar não tinha isso. Aí começou a aparecer isso, apareceu isso e eu parei de jogar. Então, então, eu parei. Eu parei porque na verdade nem foi por isso que no começo eu nem sabia que ia ficar assim. Eu parei porque o meu PC não aguentava o jogo. Ficava muito, muito lagado. Aí apareceu o Creative Destruction, que é igualzinho só que é bem levinho. Aí eu jogo até hoje, criativo. Só que depois, depois veio uma skin. Creative Destruction? É igualzinho, faz tudo. Constrói, faz tudo igual. Aí começou a vir umas skins? Aí começou a vir umas skins muito da hora nesse jogo aqui. Aí eu vim. Eu lembro que o que fez eu voltar a jogar foi na época da Marvel. Eu achei muito legal. Quando tinha a Canopla lá eu voltei mesmo, de verdade. Aí você já comprou outro PC pra jogar? Não, não. Na verdade eu trabalho com edição de vídeo. Então eu tô sempre montando um PC melhor, né? Aí eu já tava montando outro PC. Aí eu montei outro PC e passei ele pra ser PC Gamer. Eu queria ter um PC Gamer. Mas é muito caro. É que o meu é pra mim trabalhar também, né? Aí compensa. Sim. Mas você trabalha com quais edições de vídeo? Qualquer uma? Não, eu edito vídeo de casamento, aniversário, programa de televisão. Videoclipe. Mas vídeo do YouTube não, né? Também, a maioria vai pro YouTube. Dourada, de verdade, louco. Não é só skin, não. Não é só skin. Não é só skin. Fechou na toca do gato. Não é só skin. Fechou na toca do gato. Por exemplo, o... O parque choroso. Lembra da lameda? Como é que era a lameda do quê que era antes? A lameda... Ah, esqueci. Ah, eu conheço a toca do gato. Meu Deus, cara. Agora é hora de fugir. Agora é hora de fugir. Volta pro log, rapidinho. Tá. Você já pegou todas as armas míticas? Acho que já. Porque eu jogo em squad e os caras vão pegando. Às vezes comigo, a gente vai... Ah, que dó, né, mano? Aí não tem mais nada pra ganhar. Só maçã mesmo. É... Rapidinho, coloca... Sabe quando você coloca pra alterar? De modo? Sim. Aí lá embaixo, não tem uma opção personalizada? Aham. É... Clica lá. Clicou? Aham. Aí digita o número 22... Ah. 03. Pronto. Aí coloca confirmar. Aí você vai em cima da dupla, coloca aceitar e coloca pronto. Tá, o que que acontece? É... A gente vai pra uma... É... Pra uma... Pra um... Não há lhamas que você está procurando. Sim. Então... Agora você volta lá. Hum... É... Tá aquele... Tem dois... O... Quatro pontinhos, né? Quatro pontinhos. Não, volta lá pra opção personalizada. Tá, peraí. Pronto. Aí você apaga isso e coloca aceitar. Ah. Tá. Aí coloca... Volta e coloca pronto. Vamos ver se... Pronto. Pronto. Aí, pronto. É porque se funcionasse a gente ia cair numa... É... Numa... Passou nesses dois. Ah, sim. Hum... Muito bom dia, né? Muito bom dia. Meu Deus. Fala, Giovane! Bona notte, Giovane! Obrigado pela presença aí, Giovane! É, eu fiz... Eu percebi o campeonato ali que tava rolando. Ainda tá rolando, mas eu já fiz os meus pontinhos pra ganhar a minha maçã e já caí fora. Pra me ganhar o premiozinho lá, o mínimo lá. Tem que fazer dez pontos. Vai querer cair aonde? Vamos cair! Vamos aqui na doca. Vamos aqui na doca. Obrigado pelo like, Giovane. Grazie, Giovane! Você sabe imitar o Bolsonaro? Vocês não, cara. Hahaha! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, essa aqui é a última. Eu vou botar a musiquinha do canal. Aí eu quero que você vá lá pra escutar a musiquinha do canal lá. Você vai sair depois dessa? Não, é. Eu vou abrir uma live de outra coisa. Ah, beleza. Ah, tem um. Olha aí, Rikesss. Rikesss. Ganhou uma maçã lá, Rikesss. Ganhou uma maçã lá, Rikesss? O que? Caraca Meu amigo fez 6 pontos O que? Parece que era Beleza? Beleza Matei! Vem o cara ver, matei ele Sim, eu vi o cara Caramba, essa foi legal Essa foi bacana Olha lá caminhão Caminhão Olha lá caminhão Coração É isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.